Toda semana aqui no Câmara Livre nós conversamos sobre trajetórias de vida e a ideia é fornecer a você elementos para que você olhe o seu plano de vida, como você está lidando com o mundo ao seu redor, o ambiente coletivo, as suas opções pessoais, para que isso eventualmente você possa dar uma organizada, analisar e ver se essas trajetórias precisam de alguma correção de rota ou não. Para isso está conosco uma senhora de Catanduva, Silvia Mara Patriani. O que é ser uma mentora? Eu digo que a mentora é aquela pessoa que pega na mão e fala assim, onde você está e onde você quer chegar. E essa mentora ela pega na sua mão e te leva para o teu estado desejado. É isso que faz. Através do quê? Através de... como essa mentora já tem uma história, ela já viveu, ela tem a parte tanto do conhecimento como a parte da vivência, então ela te conduz para esse caminho que você escolheu, que é esse caminho que você deseja. Então ela vai te ajudar a construir o teu sonho. Se a Silvia fosse mentora dela própria, olhando para o espelho como um retrovisor de boas referências do passado, qual a memória afetiva, emocional da infância que lhe faz algum sentido para o que você faz hoje? Olha, eu acho, eu acho não, o que eu acredito mesmo é essa coisa de querer ajudar o outro. Desde pequena, sempre eu fui assim aquela pessoa líder, tanto na escola como com os amiguinhos, a pessoa que estava sempre pronta a ajudar, naquilo que tinha sempre necessidade, eu estava sempre lá para poder ajudar. Então isso daí foi tanto enraizado dentro de mim, que acabei sendo o quê? Professora. Acabei fazendo faculdade de educação física e me tornando uma professora de natação. Então acabava o quê? Ajudando as pessoas, as pessoas que queriam perder, que tinha medo, tinha fobia de entrar na água, e aí acabava ajudando, como também as pessoas que precisavam fazer atividade física. A escolha por educação física naquele período tinha algum outro elemento que você possa comentar agora? Porque é muito difícil você aos 16, 17, 18 anos fazer uma opção tão longa de história de vida como essa, escolher a sua profissão. É uma das coisas que eu gostava muito de esporte, então já era nadadora também. Então na juventude já competia várias medalhas, então sempre fui uma esportista. Na época eu jogava também basquete lá em Catanduva, na época da Hortência. Então eu estava no mesmo time, mas não jogando lá no principal. Mas sempre gostei da atividade física. Então para ir para ser professora foi um pulinho. Suas referências de trajetória de vida do período inicial até 20 e poucos anos são de um ambiente bucólico, uma cidade pacata, para quem não conhece Catanduva eventualmente, ela é um pouquinho maior que a minha, que é Itaberá, que também é bastante pequenininha no sentido de tranquilo. Nas relações muito próximas, à beira da janela, ou na porta da rua com a cadeira ao final da tarde para conversar com o vizinho. Esse tipo de ambiente, ele traz algum, que tipo de relação com a profissional que lida com um mundo completamente adverso e modificado hoje nas suas relações atuais de vida? Eu digo que esse mundo, ele te dá a base, a tua essência. É o que te forma, que é o conversar com as pessoas olhando no olho, é a simplicidade, é aquela coisa que hoje a gente não se vê mais, a gente fala assim, sabe o tal do fio de bigode? Faço um compromisso com você, não preciso assinar nada não. É o meu fio de bigode que vai te garantir realmente que eu vou cumprir com tudo aquilo que eu falei com você. Então, essa coisa do interior, essa coisa da cidade, ela me passou os valores que eu levo até hoje. Que é de ser uma pessoa tranquila, uma pessoa honesta, de ser uma pessoa que a gente não tem aquela coisa de tentar prejudicar o outro. Então, eu falo que o que eu sou hoje é devido a essa formação que eu tive. Qual é o elemento essencial, se é que é o elemento essencial, se não tiver, não tem o menor problema, entre pegar um figurão, alguém conhecido, no meio onde atua, no meio empresarial, no meio de comunicação, e eu sei que, então vou usar o você, agora com o pronome de tratamento. A gente já falou o senhor no interior, eu falo o senhor. É, é. Onde, qual a relação que você pegar um figurão que tem o seu histórico de relação com a própria imagem, com o que faz, já teoricamente bastante desenvolvido, e traçar para ele passos como mentora de palestrante para que ele desenvolva aquela capacidade. É a mesma, não tem diferença de pegar um cara famoso para um outro cara que não é tão famoso. Porque o que acontece? A gente vai trabalhar em cima do ideal dele e em cima da capacidade dele. Então, quando essa pessoa está fazendo mentoria comigo, ele é uma pessoa comum, como o outro. Se ele, quando sai da minha empresa, a imprensa está toda lá, que há uma pessoa famosa, é da porta da minha empresa para fora. Mas lá dentro, a tratativa é a mesma, o planejamento é a mesma, os puxões de orelha, também são os mesmos. Então, não tem. São pessoas mesmo, né, comuns. Saber falar ou ter alguma desenvoltura para falar não significa necessariamente ser um bom palestrante. Exatamente. Tem, assim, tem pessoas que falam muito bem e acabam não dizendo nada. E também tem pessoas que falam muito bem, mas que também não saem daquele pedacinho. Agora, tem pessoas que têm muito conteúdo, que têm muita bagagem, que têm muitos exemplos, que têm muito para contribuir, que às vezes não têm essa facilidade, que não têm esse método. Então, o que acontece? Método, a gente desenvolve, a gente treina e a gente capacita essa pessoa. Agora, o duro é o outro que fala bem, mas aí não tem muito conteúdo. Então, aí vai ter que ir para a escola, né, da escola da vida. Então, vai ter que estudar, vai ter que se aprimorar, ter mais vivência, mais bagagem. Então, aí leva mais tempo. O outro, não. O outro é mais fácil. O jornalismo, depois de conversar todo dia com pessoas de perfis diferentes, trajetórias diferentes, modo de vida diferente, experiências diferentes, a gente acaba assimilando, lógico, alguns elementos naturais do dia a dia. Um deles é quando você tem um professor, no sentido de aquele cara que fala bastante para uma entrevista. Isso. E ter que comentar com ele que esse tipo de bate-papo, por exemplo, não pode virar um monólogo. Senão ele ficaria uma hora para o outro lado e você não tem capacidade de fazer alguma interjeição no meio. Essas questões, a senhora leva em conta ou não? Não é disso também que estamos falando? É, quando... O que nós pegamos... Falando de técnicas. Sim, sim, também, também. Isso daí tudo passa, né? Mas, quando a pessoa me procura, existem hoje em dia dois tipos de profissionais que me procuram. O primeiro é o cara que já é palestrante. Ok. Então, ele já está nessa carreira, ele já vive já há muitos anos como palestrante, só que ele não atingiu o sucesso que ele deseja. Então, assim, tem uma linha que aqui são os maiores palestrantes. Então, tem um Cortella da Vida, um Roberto Chinachique, uma Leila Navarro, um Valdez. Então, ele quer o quê? Ele está aqui embaixo, como todo mundo, milhares e milhares de palestrantes, e ele quer passar para cá. Então, o que ele faz? Ele me procura e fala, Silvia, o que eu preciso fazer para ser esse palestrante? E aí, eu começo a fazer a estratégia e construir, então, a carreira dele, é óbvio, junto com o talento dele. Então, eu falo, ó, falta isso. É isso que você está falando da comunicação. O cara tem muito conteúdo, mas não sabe se comunicar. Então, às vezes, a gente fala, vai fazer um curso de teatro para ele se soltar mais, fazer... de trabalhar sua voz. Então, a gente vai passando várias coisas. Isso é uma das coisas. Mas aí, a gente tem que trabalhar também o quê? A autoridade dele, divulgar mais. Então, assim, é uma série de coisas que a gente começa a trabalhar. E o outro profissional que me procura, que hoje vem mudando, que pelo menos 70% desses profissionais que eu faço mentoria, é o quê? O profissional liberal, que ele é muito bom, mas ele não sabe se vender. É aquele cara que ele é, por exemplo, ele é um nutricionista. Muito bom. Só que ele não sabe se vender. O mundo ainda não conhece tanto o trabalho dele. Ele fica só refém do quê? Da indicação. Então, você vai lá, faz um trabalho com ele, aí teu amigo, nossa, como você emagreceu. Ai, eu fui com fulano. Então, aí, ah, então eu vou procurar. Então, ele fica através da indicação. E aí eu falo, eles me procuram pra quê? Porque eu faço, desenvolvo todo esse trabalho com eles e faço com que ele consiga fazer uma apresentação, ser um palestrante. Então, se ele é um nutricionista, ele vai fazer uma palestra de bem-estar pras pessoas. Nessa palestra de bem-estar, ele vai falar que o que é importante? Atividade física, sono, não sei o quê, e alimentação. Quando ele começa a falar de alimentação, aí as pessoas começam a falar, poxa, esse cara entende, esse cara é bom. E ele fala, eu tenho um método infalível que os meus pacientes em 10 dias emagrecem em 2 quilos, vamos supor. Quando ele termina a palestra dele, que teoricamente ele está falando sobre bem-estar, as pessoas que querem emagrecer já vão lotar o consultório dele. Potencializar a partir de uma habilidade pessoal com outros elementos. Isso, porque eles não sabem falar, eles não sabem se expor, não sabem comunicar. Então, é esse profissional que vem me procurando, o profissional liberal. Vou fazer um recorte da sua trajetória. Aos 20 e poucos anos, como eu mencionei, você deixa a pacata catanuva e vai para a capital. Esse choque que passam, pelo qual passam milhares de jovens o tempo todo, de buscar sorte ou tentar uma outra trajetória de vida no grande centro, ele é muito mais do que entrar num caminho escuro, sem horizonte. Tem uma relação emocional, afetiva de cortar o umbilical com todas as suas raízes. Como foi para você? Olha, eu falo que foi uma aventura desde o começo, né? Porque, como eu sou a filha mais velha, eu que criava os meus irmãos. Tem uma diferença de 14 anos dos meus irmãos. Então, eu era assim, a pessoa, tanto meu pai como minha mãe, nossa, era todo carinho e era todo... eles tinham uma preocupação. E eu era o esteio, realmente, da família, né? Quando eu disse que eu ia para São Paulo para fazer pós-graduação e poder aprender técnicas. Porque em Catanduva, tudo que tinha lá, eu já tinha aprendido, né? Já era uma boa professora. Mas eu queria mais. Eu sempre tive uma necessidade muito grande de querer aprender, de saber as coisas. E aí, onde que era o centro mais próximo era São Paulo. Então, eu falei, vou mudar para São Paulo. E meu pai e minha mãe não me apoiaram. Eles falaram, não, você... a gente não vai te apoiar. Se você quiser ir, você vai com o dinheiro que você tem, entendeu? E você vai lá se aventurar. Que era uma forma deles não deixarem eu ir, né? Ela não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro, ela não vai. Só que eles não contavam com uma coisa. Eu tinha uma moto, uma CG, você acredita? E eu vendi ela por 1.700 reais. Vendi minha moto. E aí, eu falei assim para eles, ó, agora eu tenho dinheiro. Então... Agora eu vou. Agora eu vou. E eles falaram, ah, tudo bem, ela vai, mas ela vai voltar porque o dinheiro vai acabar. E aí eu fui para São Paulo, eu fui dividir, eu fui morar numa pensão, lá no centro, na Vila Mariana, né? E eu fui dividir o quarto com uma professora que era da USP. E aí, então assim, o dinheiro era contadinho. Aí eu arrumei uma escola para dar aula, né? Só que o que eu ganhava ainda não dava nem para pagar o aluguel. E aí, uma amiga minha, o dinheiro foi acabando e eu falava assim, Meu Deus, se acabar o dinheiro, eu vou ter que voltar para casa, porque meu pai não vai, de jeito nenhum, me mandar dinheiro, porque eles querem que eu fique lá, né? E aí, uma amiga minha, que trabalhava na USP, no Grupo Estado de São Paulo, falou, ó, estão precisando de uma vaga de vendedora. Aí eu falei, gente, vendedora? Eu sou professora de natação, não tem nada a ver. Não, mas vai lá, faz a entrevista, que é para trabalhar no telemarketing, né? Aí eu falei, tá bom. Aí fui, não sabia o que era o Estado de São Paulo, a lista telefônica, né? E aí passei por sete supervisores e elas acabaram me contratando. Então, aquilo que era um bico, trabalhar como vendedora, foi assim, o tal do bichinho que entra na veia. E aí eu comecei a gostar de trabalhar com vendas e aí fui sendo promovida, promovida para o campo e a gente ganhava muito, mas muito dinheiro naquela época. Olha que questão bastante interessante para a forma como eu apresentei aqui a sugestão dessa missão pública de conversar sobre relações de vida. Se você pegar, na essência, a natação e a professora com a vendas, elas não necessariamente se interligam. Isso despertou em você de forma bastante inusitada, inesperada também. Exatamente. E o que é a venda? É comunicação, né? E aí eu acabei me desenvolvendo tanto lá que eu acabei ficando dez anos sendo a melhor vendedora. Lista telefônica, naquele período, para quem não conhece, só para fazer a função de tempo, o telefone, eu falei fora do ar, é que era um ativo. Você vendia, era um bem que você colocava anúncios de jornal para vender a peça chamada telefone e isso existia, para quem não acompanhou. E quem não estava nesta lista telefônica estava fora, literalmente. Do mercado. Do mercado. Do mundo dos negócios. Exato. É igual hoje, hoje você entra no Google, né? E você vai procurar qualquer coisa. Lá era a lista telefônica. Então era uma fábrica de ganhar dinheiro, né? Se você, Silvio, estivesse naquela situação, sabendo que hoje ia ser o mundo do jeito que é, o que você diria para aqueles colegas? Porque hoje está tudo aberto, ó. A OLX diz que não nos deixam mentir aqui. Várias e várias, né? Eu diria já naquele tempo, né? Que a lista era, para você ver as empresas quando não prestam atenção no futuro, né? O Grupo Estado de São Paulo era o maior jornal, né? O Estadão era o maior jornal. Tinha lista. Quando eles começaram a perceber esse movimento da internet, eles tentaram fazer um portal, fazer uma lista pela internet. Mas não acreditaram nisso. E para você ver, se eles tivessem, hoje talvez seria o maior portal, né? Do Brasil. Sim. E eles conseguiriam até manter a empresa dele. Hoje, lista telefônica não se faz mais. O Jornal Estado de São Paulo, cada vez, né? O jornal vai diminuindo, o impresso vai diminuindo. Então, se pudesse, naquela época, né? Há 20 anos atrás, dar o conselho e falar, ó, a lista um dia ela vai terminar. Diminui o impresso, mas abre o portal eletrônico, que também é informação, é outro meio de consumir conteúdo. E é o que eles não se atentaram. De investir, né? De fazer realmente esse portal. Que características que você colocaria para ser um bom vendedor? Um bom vendedor? Porque tem cara que conta boa piada, tem cara que fala bastante, tem cara que fala demais, tem cara que aborrece o dono de... Eu trabalhei numa loja de alto peça e tinha alguns vendedores que chegavam, na minha infância, em Itabirá, que falavam, nossa senhora, não aguenta esse cara. É verdade. Estou usando como referência aqui para... Eu falo assim para você, a principal característica que você tem para ser um bom vendedor é ser um bom ouvinte. Porque o que acontece? Hoje o vendedor, ele acaba... é que é tal negócio, o peixe acaba morrendo pela boca, né? Tem vendedor que ele acha que vender é falar demais. Que é falar. E aí, às vezes, ele acaba falando demais, às vezes ele acaba até desvendendo aquilo que ele está falando, né? O produto que ele está vendendo. Então, o saber escutar, saber a necessidade do cliente e não vender aquilo que ele quer, mas sim o que o cliente precisa. Então, ele tem que ser, acima de tudo, um bom ouvinte. O cara quer ser ouvido para que possa ser entendido aquilo que ele deseja. É, você tem que sarar, ver a dor que ele tem, o que ele deseja, qual que é o sonho, qual que é realmente a necessidade dele. E aí, sim, você vai e atende. Sem querer mexer com a suscetibilidade da sua função profissional, mas como jornalista e do meio, dizem que quando você quer medir vaidade no meio de comunicação, você liga uma lâmpada. Quem correr primeiro... E falar? É ou um promotor ou um jornalista. Estou fazendo referência um pouco patética da situação, mas eu estou, na verdade, dizendo sobre um mundo de comunicação, de boa parte dos seus clientes, da sua carteira de profissionais, lidam com a questão da vaidade. Como você coloca isso nesse ambiente? Olha, eu falo o seguinte, que ele... A vaidade tem que saber lidar. Porque senão ele vai acabar perdendo esse encanto, né? De você... O que que faz ser um palestrante admirado? É aquele cara que é simples. Tem gente, tem palestrante, que ele fala só dele mesmo. Não, porque eu fui, porque eu sou, porque eu faço, não sei o quê, não sei o quê. Passa metade da palestra falando dele. O ouvinte não foi lá pra saber da história dele, sabe? Ficar ouvindo os louros da vida dele. Ele quer saber, tá, o que que você aprendeu, o que que mudou sua vida que vai me ajudar. Então eu tenho... O que que você pode me passar que vai melhorar a minha vida? Então esses palestrantes de vaidade, estão todos fadados ao fracasso. Então tem que ser realmente, você tem que se colocar no lugar do outro. Tem que ser aquela pessoa bem empática, pessoa simples, de falar simples. Ó, você quer ver uma coisa? Uma pessoa que é encantadora, eu falo, são os encantadores de multidão. A Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luísa. Vê a entrevista dela, vê a palestra dela. É de coração, sabe? Aquela alegria, aquele jeito dela. Ela não tá preocupada que ela tem milhões, que ela tem isso, que tem aquilo. Ela é gente, ela fala do jeitinho dela. Então essas pessoas que são autênticas, que são verdadeiras, que estão lá, não pelo ego, mas sim em ajudar o outro. O que que eu posso falar aqui que vai te ajudar? Você trabalha com educação corporativa. E aí me veio uma questão que acho relevante. Ambientes coletivos de trabalho são essencialmente uma mistura de diferentes. Nossa. E nem todos os empresários conseguem ter na sua programação do negócio em si um investimento para lidar com essas diferenças, e ao lidar com ela, poder obter melhores resultados. Tem sentido o que eu estou falando? Sim, com certeza. O que que acontece? Existem, tem vários, tem muitos palestrantes que são especialistas em ambiente corporativo, né? Eu falo assim, que você trabalhar, você tem vários tipos de pessoas, tem ego, tem pessoas que não gostam muito de conversar, tem a outra que é mais prática, o outro que é mais objetivo. Então a comunicação dentro das empresas, ela é fundamental. E a cada dia ela está ficando, está tendo muito ruído essa comunicação. E é o que a gente orienta os empresários. Ou você leva um profissional lá para dentro da sua empresa, para que consiga amenizar e consiga esclarecer e colocar essa comunicação de uma forma clara, ou então pega os seus funcionários e vai para um evento aberto. Então hoje todo mundo tem acesso à informação, né? Então é fácil de um líder trazer um profissional para poder trabalhar essa comunicação dentro da empresa. Motivação não é uma pecinha que possa virar a chave e ela liga dentro de cada um. Não. A motivação é interna, né? Ela é de dentro para fora. E às vezes, quando a gente fala assim, hoje o cliente fala, eu quero contratar um palestrante para vir para a minha empresa, mas eu não quero essa coisa assim de motivação de oba-oba, eu quero uma coisa séria. Mas o que a gente fala assim para ele, mesmo dentro dessa comunicação de conteúdo, você no final, você tem que trabalhar o lado comportamental. Porque eu falo que a motivação é a gasolina que vai fazer o carro andar. Então você tem que dar algumas dicas, fazer alguns exercícios, né? Para que eles possam também se automotivar. Para que tenha essa alegria, que pegue mais leve, que faça a vida de uma forma que traga mais alegria para eles. Silvia Mara Patriani, onde você se vê no Luiz? Que referência você tem da história sua de formação em Catanduva? Que referência que eu tenho? Do seu Luiz. Ah, meu pai. O pessoal chama ele de Ney, por isso que eu fiquei... Olha, meu pai é o maior comunicador que eu já conheci. Que bom. É o maior... Assim, em Catanduva, não tem uma pessoa que não conhece esse homem. É um cara jovem, é um cara... Você sabe que eu nunca vi meu pai, assim, triste, desanimado, assim, né? Tem pessoas que vivem na tristeza, no desânimo, né? Mas é aquele cara sempre dando risada, aquele cara otimista, brincalhão, aventureiro, né? Tanto é que está com quase 80 anos, andando de moto. Ele é um motoqueiro. Anda a cidade inteira. Aí nós conversamos com meus irmãos, não, vamos tirar a moto dele, agora vai fazer 80 anos, você acha andar de moto? Ele falou, vocês não façam isso. Então, eu me vejo muito nesse meu pai. e espero chegar aos 80 anos com a mesma alegria, com a mesma vitalidade que ele tem. Já que eu citei o senhor Luiz Ney, tem que fazer referência à dona Azul Mira. Minha mãe é uma pessoa encantadora, é aquela pessoa que nasceu para ser mãe. É a protetora, é a cuidadora, é a que dá a base para a gente mesmo. Então, sou a maior admiradora dela. Ao fazer isso, de certa forma, a gente pede licença para homenajar as relações de vida, como a gente fala no Câmara Livre, e fazer uma espécie de mentoria pessoal com você também. Porque ao identificar a sua história, a ideia é que a gente possa, pelas escolhas de vida, proporcionar, como disse no início, a possibilidade das pessoas verem como elas estão lidando com o seu mundo. Essa é a nossa ideia aqui no Câmara Livre. Silvia Mara, a Patriana, e por isso a gente cita o nome completo de batismo, para fazer referência às histórias de vida. Se tem alguma questão que eu não fiz, que eu não comentei com você, se sinta à vontade para falar. Eu, nossa, agradeço demais esse carinho, e conversar com você. E uma coisa que eu gosto de comentar é que nós brasileiros, nós temos uma imagem negativa da gente. E hoje, eu me sinto muito feliz e muito honrada de poder ser contratada, durante esses três últimos anos, para fazer esse mesmo trabalho que eu faço no Brasil, fazer em Londres. Então, lá tem toda uma comunidade de brasileiros, que é um povo diferente. O brasileiro que vai para a Inglaterra é bem diferente do brasileiro que vai para os Estados Unidos. É bem diferente. E lá, eles estão preocupados realmente com a formação, com a educação. Então, eles sempre me convidam e eu vou lá, faço esse treinamento do curso para eles e também acabo fazendo mentoria. Então, eu fico muito, muito feliz, porque o brasileiro tem a coisa de trazer gente, sempre enaltecer e trazer gente de fora. E agora, é uma brasileira que está indo para fora para poder fazer esse trabalho. Então, eu fico muito feliz. Muito legal. O Londrina é tão sisudo quanto a gente acha que ele possa ser? Eles são. Eles são bem sérios. Lá, eles não entendem muito a piada. Mas é um jeito deles, né? Mas eles são, mas também são gente boa. Mas eles são elementos cultural importantes do ponto de vista de comunicação, para lidar com essa situação. Aliás, já que eu mencionei isso, vou fazer a referência. Um bom piadista, piada, se coloca em palestra ou não? Em palestra? Pode, desde que essa piada, ela tenha dentro de um contexto. Que ela não possa, não pode falar de time de futebol, sexo, aquela coisa toda. Uma piada... Os protocolos naturais. Exatamente. Mas uma piada, nossa, ela faz sentido, sim. E dá aquela quebra. Silvia Mara Patriona, obrigado por sua visita aqui conosco na TV Câmara. Eu que agradeço. Para mim foi, nossa, um prazer enorme. E gratidão por esse bate-papo. A gente também fica grato de poder ter conversado contigo. Vamos prestar um verso, o único verso da conversa com a Silvia de uma canção de Renato Teixeira. O simples resolve tudo. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.